1, 2, 3, 4 Outra vez 1, 2, 3, 4 Sai bateria, um Deus rodeado de glória 1, 2, 3 E eu, um homem tão falho 1, 2, 3 Então me toca, entra bumbo 1, 2, 3, 4 Outra vez, tambores Sai bateria, eis-me aqui 1, 2, 3, 4 E como dizer não? 1, 2, 3, 4 Solta a bateria Interlúdio Interlúdio Então me toca 1, 2, 3, 4 Outra vez Então me toca Eis-me aqui Mudo o groove Tum, tum, pá Tum, tum, pá Como dizer não? 1, 2, 3, 4 Instrumental Guitarra 1, 2, 3, 4 Geração eleita 1, 2, 3, 4 Ataque Geração eleita 1, 2, 3, 4 Tum, 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 tá Tum, 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 tum Diz-me aqui Sai bateria 1, 2, 3, 4 Como dizer não? Volta a bateria 1, 2, 3, 4 Somente pra tua glória Somente pra tua glória 1, 2, 3, 4 Somente pra tua glória 1, 2, 3, 4 Somente pra tua glória 1, 2, 3, 4 Administração Administração 1, 2, 3, 4 Sai bateria Somente pra tua glória 1, 2, 3, 4 Fim Somente pra tua glória 1, 2, 3, 4 Somente pra tua glória 1, 2, 3, 4 Somente pra tua glória Segura na nota 2, 3, 4 Fim 1, 2, 3, 4 Somente pra tua glória 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 1, 2, 3, 4